Tem andado a pensar que o prazer da sua vida está na hora de casar E ela segue indecisa, ai que complicado tomar uma decisão Tanto os homens que lhe agradam o amor preferido Marco, Miguel, Diago, Rafael, Aldinho da esquina, Diogo ou Joel Carlos ou Filipe, Pedro, Dominique, Sérgio ou João, a quem dá no coração Um deles é muito rico, outro bom ouço bonito Tu é muito inteligente, este é muito inteligente Ai, que complicado tomar uma decisão Tanto os homens que lhe agradam o amor preferido Marco, Miguel, Diago, Rafael, Aldinho da esquina, Diogo ou Joel Carlos ou Filipe, Pedro, Dominique, Sérgio ou João, a quem dá no coração Um dos homens que lhe agradam o amor preferido Tu é muito inteligente, Diogo ou Joel Carlos ou Filipe, Pedro, Dominique, Sérgio ou João, a quem dá no coração Um dos homens que lhe agradam o amor preferido Marco, Miguel, Diago, Rafael, Aldinho da esquina, Diogo ou Joel Carlos ou Filipe, Pedro, Dominique, Sérgio ou João, a quem dá no coração Marco, Miguel, Diago, Rafael, Aldinho da esquina, Diogo ou Joel Carlos ou Filipe, Pedro ou Joel Carlos ou Filipe, Pedro, Dominique, Sérgio ou João, a quem dá no coração Um dos homens que lhe agradam o amor preferido Marco, Miguel, Diago, Rafael, Aldinho da esquina, Diogo ou Joel Carlos ou Filipe, Pedro, Dominique, Sérgio ou João, a quem dá no coração Marco, Miguel, Diago, Rafael, Aldinho da esquina, Diogo ou Joel Marco ou Filipe, Pedro, Dominique, Sérgio ou João, a quem dá no coração Obrigado, Miguel, Adriano da esquina, Diogo ou João, a quem dá no coração